O Senhor entrou, 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 Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa rinda de um cântico, nós agradecemos pelo que vem ser, com salvação e libertação, a sua presença nos faz cheio, cheio de esperança e com anseio. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, Senhor.